E aqui tô eu, Paulo Figueiredo, sejam bem-vindos a mais um Paulo Figueiredo Show. E o programa de hoje é diferente, é especial, porque talvez a maior bomba jornalística dos últimos tempos foi divulgada no dia de ontem e eu tô falando dos Twitter Files Brasil. Se você não sabe o que é isso, apesar de ter tido boa divulgação, a Revista Oeste fez ontem uma entrevista com o Michael Schellenberg sobre isso, é o assunto que tá dominando a internet, mas se ele ainda não chegou a você, se você ainda não entendeu em detalhes o que tá acontecendo, a hora é essa, o programa é esse. Porque a gente vai mostrar aqui de forma inconteste que o TSE e o Alexandre de Moraes interferiram na opinião dos brasileiros e prejudicando a campanha de Jair Bolsonaro. Denúncia seríssima, gravíssima, amplamente documentada. Então, hoje você vai ouvir tudo sobre isso aqui no Paulo Figueiredo Show. Peço a você pra desde já, então, curtir o vídeo, mandar esse programa que vai ser imperdível pra os seus amigos e de preferência pros seus inimigos também, se tiver alguém associado aí ao Xandão, manda o vídeo pra eles, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Pois é, pessoal, eu tenho tido dificuldade de fazer o Paulo Figueiredo Show porque originalmente eu imaginei o programa como um programa onde eu comentaria acontecimentos da semana. E essa semana foi repleta de acontecimentos. Nós tivemos aí coisa envolvendo o Lulinha, nós tivemos, tem coisa importante acontecendo na Câmara, mostrando uma boa chance, um bom favoritismo pra volta do Trump. Eu tinha várias pautas, eu tinha uma pauta aqui fantástica sobre a Bela Megali, que talvez eu aborde na semana que vem, sobre as conversas do General Tomás e do Alexandre de Moraes, mas o Brasil acaba capturado por certos assuntos. Na terça-feira eu tive que fazer um programa bem detalhado, eu agradeço, aliás, a enorme audiência e a crítica positiva que eu recebi do programa, muitas pessoas enviando aí umas pras outras, e a gente já vinha montando esse quebra-cabeça há algum tempo, então foi importante a gente ouvir isso confessado da boca da mídia de esquerda. E o programa de hoje seria um programa normal, eu tô aqui de volta ao meu estúdio, mas o que aconteceu foi que na quarta-feira a reportagem mais bombástica publicada nos últimos tempos veio à tona. Eu tô falando do que se chama de Twitter Files Brasil. E é importante, eu quero que vocês, eu quero abrir os Twitter Files Brasil, mas eu quero contextuar, porque muitas vezes a gente que é jornalista, a gente acha que as pessoas estão prestando atenção em tudo e sabem em tudo que tá acontecendo. E muita gente não sabe o que foram os Twitter Files, então o que é File em inglês é arquivo, e o Twitter Files então foram os arquivos do Twitter. Eu não sei se vocês lembram que em 2022, quando o Elon Musk anunciou que ia comprar o Twitter, houve um certo desespero geral na esquerda, um desespero muito grande, todos os veículos de mídia começaram a ter faniquitos a esse respeito, o Elon Musk começou a ser visto como um cara de extrema direita e por aí vai. E a pergunta que a gente sempre tinha era o que foi, o que era esse medo dele comprar o Twitter? E aí imediatamente quando ele avisa que vai comprar o Twitter, vocês reparam que há uma mudança muito grande, os perfis de direita disparam, os perfis de esquerda diminuem. E quando o Elon Musk adquire a empresa, ele percebe que o buraco lá era muito mais embaixo. Ele chega a dizer que o Twitter não era uma empresa de mídia social, mas uma empresa de ativismo ideológico. São declarações que ele já deu múltiplas vezes. Pois bem, ele ao adquirir a empresa, divulgou documentos internos do Twitter, mostrando que os governos influenciavam, agiam muito fortemente, muito pesadamente no Twitter, para moldar o discurso público. Em resumo, censurando as opiniões de direita e promovendo, catapultando as opiniões de esquerda. E apesar da direita acabar dominando o Twitter, isso acontecia mesmo com o uso dessas ferramentas. E aí várias coisas foram descobertas, os documentos foram entregues a alguns jornalistas, entre eles o Michael Schellenberg, de quem a gente vai falar daqui a pouco, o Matthew Taib, a Barry Wise participou também do Twitter Files, que era a ex-commentária, ex-editora, perdão, do prestigioso na esquerda, The New York Times. Lembrando, eu estou falando de jornalistas de esquerda. Pois esses jornalistas de esquerda divulgaram esses documentos nos chamados Twitter Files. Isso foi uma bomba aqui nos Estados Unidos, porque comprovou a suspeita de que muitas pessoas tinham, de que a esquerda de fato, de que os governos e os seus agentes de esquerda, mas a gente sabia que isso acontecia, o tal do shadow ban, que eles diziam que era mentira, a gente via que acontecia. E nos Estados Unidos foi percebido que agentes do governo trabalhavam informalmente, debaixo dos panos, sugerindo que o Twitter e outros também, YouTube, Facebook, Meta, etc., removessem determinados conteúdos, tudo em combate à desinformação, tudo em nome do combate à desinformação. E a gente viu o papel gigantesco que aquela pandemia teve a respeito desse assunto, uma coisa que até hoje é palavrão nas redes sociais. Então, depois que a gente viu como é que isso acontecia, isso foi uma bomba aqui nos Estados Unidos, porque foi uma comprovação de uma alegação que a direita fazia há muito tempo, mas que a gente não tinha elementos, tinha estudos, tinha análises, mas não tinha quantificado como era esse tipo de ação. Pois bem, aqui nos Estados Unidos isso gerou uma série de debates, audiências no Congresso e um caso que está sendo julgado, está sendo levado até a Suprema Corte, e a Suprema Corte julgará esse ano, se não me engano no meio do ano, dizendo, explicando, discutindo, melhor dizendo, se o governo violou a primeira emenda, para quem não sabe, a primeira emenda da Constituição americana é a lei que diz que o governo não fará nenhuma lei para reduzir, para violar a liberdade de expressão. Então, quando agentes do governo trabalham dentro de uma empresa de mídia social, é uma violação, em tese, da primeira emenda. E isso é uma discussão muito grande, porque o governo Biden aqui tentou até criar algum tipo de legislação, mas como existe essa proteção constitucional muito forte nos Estados Unidos, era tudo meio que feito pelo que se chama de Deep State. O que é o Deep State? O Deep State são, a gente falou deles no programa passado, eu falo muito no meu curso Fim da América, são os funcionários obscuros, os técnicos do TSE, são os agentes da Polícia Federal, os delegados, são pessoas que a gente não tira com o voto. Então, eles estão incrustados, Deep vem de profundo, eles estão profundamente dentro do Estado, e a população não tem poder sobre esses burocrados. Nos Estados Unidos, então, o controle era feito pelo Deep State. No Brasil, a gente sabia que a situação era diferente, porque o que nos Estados Unidos era feito informalmente, e em breve a Suprema Corte deve decretar criminosamente, ilegalmente, a gente, no Brasil, via sendo feito em uma escala muito maior e mais agressiva pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, ambos sob a condução do ministro Alexandre de Moraes. Só que todas essas alegações eram alegações, os projetos tramitavam sempre em sigilo, advogados não tinham acesso, nós não sabíamos a extensão dessa ação. até que o Michael Schellenberger, no dia de ontem, divulgou os chamados Twitter Files Brasil, ou seja, os arquivos do Twitter relacionados ao Brasil. E a gente vai ver o que esses arquivos mostram, nós vamos aqui discutir no programa de hoje, atenção para o gato passando, isso é muito importante, nós vamos assistir, não, aqui tu não vai sentar não, nós vamos assistir no programa de hoje em detalhes sobre o que aconteceu, qual foi a extensão, nós vamos hoje, nesse programa, destrinchar os chamados Twitter Files. Eu quero começar mostrando para vocês quem é esse tal de Michael Schellenberger, ele é o fundador de uma publicação aqui chamado Public, ele é vencedor do prêmio Dow de jornalismo, segundo a revista Time, ele é um herói do meio ambiente, ele é o que é o CBR, ele é o presidente do CBR em política, censura e liberdade de expressão, ele da Universidade de Austin, no Texas, e ele também é autor de vários bestsellers, inclusive eu dei um aqui de prêmio aqui para a patroa, de presente para a patroa no Natal, que foi o San Francisco, o livro dele espetacular, explicando como São Francisco, outrora a cidade mais espetacular dos Estados Unidos, uma das cidades mais espetaculares dos Estados Unidos, virou um lixão, um lugar de crime e mendicância. Entendam, este é um jornalista, talvez hoje um dos mais relevantes e premiados dos Estados Unidos, há poucos jornalistas investigativos mais relevantes hoje do que o Michael Schellenberger. Eu pedi, o Michael Schellenberger concordou em me conceder uma entrevista e eu estou ajeitando com ele as datas onde a gente vai falar detalhadamente sobre esse assunto. Se você não viu, o Michael Schellenberger esteve ontem no Oeste Sem Filtro, o ótimo Oeste Sem Filtro, com os meus queridos amigos lá, Silvio Navarro, Ana Paula, Augusto, e ele fez uma entrevista, ele fala, não maravilhosamente bem, porque é um idioma muito difícil, mas ele fala português, ele tem essa história bacana de conexão com o Brasil. Se eu não me engano, ele ainda está no Brasil, então é uma pessoa que tem enorme interesse pelo nosso país. Pois bem, apresentado quem é ele, além dele, só para vocês verem, o primeiro item do Twitter dele, está aqui até alfinetado com o pin, os Twitter Files Brasil, que ele escreveu em a parceria com o David Agape, que vocês conhecem porque já esteve aqui no Paulo Figueiredo Show algumas vezes, e com o Eli Vieira Júnior, que eu não conheço, mas quero conhecer. E eles construíram esse artigo. Nós vamos ter daqui a pouco, mais tarde, o David Agape, para falar do documento. Obviamente aqui está em inglês, Ana Paula Henkel fez a gentileza de traduzir tudo para português. Você pode encontrar a versão traduzida dos Twitter Files na íntegra, no site do Paulo Figueiredo Show, se você é assinante do Paulo Figueiredo Show, você inclusive vai receber hoje por e-mail o artigo, mas ele está aqui. O importante é que você pode entrar no site do Paulo Figueiredo Show e ele está aqui. Então, oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora, estão vendo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então, criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo, para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, usa o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça um tal do triple C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe que a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, não, não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu também faço aqui o meu convite, da minha parte, para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? T reuniu. Tchau. 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 Tchau.